O Alfredo está agora com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que foi reeleito, né? O sargento Rodrigues, inclusive, foi o segundo vereador mais votado, o terceiro, na verdade, o terceiro vereador mais votado nas eleições deste ano, conseguiu garantir a sua reeleição e aumentou a sua votação. Vamos bater um papo, então, com o vereador sargento Rodrigues, até porque estamos se aproximando já do final dessa legislatura. Por amanhã, inclusive, quarta-feira, tem a diplomação dos vereadores eleitos, do prefeito também. O Alfredo Neto já está aí ao lado do vereador, a quem a gente quer agradecer. Bom dia, vereador. Bom dia, Alfredo. É com você. Olá, Ana. Bom dia novamente. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É uma eleição atípica por conta da pandemia, diferente, mas não difícil para os candidatos, porque, é claro, eleitores se renovando, época de tecnologia, os eleitores cada vez mais exigentes e, é claro, devido à pandemia, um distanciamento a qual impôs aos candidatos uma forma diferente de abordagem para poder ir até o seu eleitorado para poder renovar as metas para um novo mandado. Agora, reeleito com um projeto renovado para um ano a qual está começando aí com uma situação um pouco diferente. Né, sargento? Primeiramente, bom dia ao senhor. Parabéns pela eleição a qual o senhor foi eleito. E conte-nos para nós, um pouquinho, como foi essa trajetória e os planos para 2021 para frente. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem através da TVC e que nos ouvem através da cultura. Realmente, como você bem frisou, foi um ano atípico para a campanha política, mas fizemos da forma, com bastante segurança, né, com todos os protocolos de segurança, fizemos uma campanha levando aos nossos eleitores o trabalho que nós realizamos nesses últimos quatro anos. Não só nos últimos quatro anos, mas durante os 22 anos que eu servi a sociedade trezagoense como policial militar, a sociedade sul-matogrossense. E graças a Deus, como é de conhecimento, a gente obteve uma votação muito expressiva, praticamente dobramos nossos votos. De 657 votos que tivemos na última eleição, dessa vez nós obtivemos 1.149 votos. Então, eu fiquei muito grato e muito surpreso com o resultado da eleição. Demonstra que o trabalho foi aprovado e que para a próxima legislatura o senhor tenha aí algumas metas a ser engajadas para Três Lagoas, não é? Ah, com certeza. Vamos continuar trabalhando e trabalhando muito. Os Três Lagoenses podem ter certeza, quem me conhece já sabe, quem não me conhece vai conhecer, porque a gente trabalha e trabalha muito e vamos continuar dessa forma, trabalhando, dando resposta para tudo e para todos. E eu sempre falo, né, Alfredo, a Constituição fala que o papel fundamental e principal do vereador é legislar e fiscalizar. No meu ponto de vista, essa é a voz, o grito de socorro da população. A voz da população onde não chega nas autoridades competentes, o vereador tem que fazer chegar através dele. E isso a gente faz com bastante galhardia, seja na área de infraestrutura, saúde, educação. E nós trabalhamos muito a população. E deixo aqui o recado para toda a população, todo cidadão de bem, o gabinete do Sargento Rodrigues é da população, a gente apenas administra lá e vamos trabalhar muito mesmo em prol da sociedade Três Lagoense. Então pode ter certeza que a gente vai sempre dar resposta, sempre que formos procurado, seja sim, seja não, e explicar o motivo de conseguir ou não conseguir a solicitação até chegar à nossa pessoa. Sargento, o senhor tem uma meta pessoal, um empenho pessoal a qual o senhor queira trazer para a próxima legislatura e conta com o apoio do seu eleitorado e também daqueles que necessitam, que serão beneficiados direto e indiretamente? Olha, Alfredo, a gente, como fez nesses últimos quatro anos, quase quatro anos no legislativo, a gente teve uma meta de sempre estar atendendo e muito bem toda a população que nos procura. E hoje essa responsabilidade dobrou. Como eu disse, nós tivemos 1.149 votos e a nossa meta é continuar trabalhando, trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos nesses primeiros quatro anos, porque o resultado está aí. A urna respondeu. Não adianta as pessoas fazerem fantasias. Ah, a urna é manipulada, meus votos não apareceu, tiraram meus votos, a urna é isso, a urna é aquilo. Não existe isso aí. O que existe é ter credibilidade, é as pessoas confiarem e depositar o voto. Hoje, você tem que ter grupo. Você tem que ter grupo para você conseguir os seus objetivos. O vereador Sargento Rodrigues não chega a lugar nenhum sozinho. Se nós tivemos essa votação expressiva, foi graças ao reconhecimento dos agentes de segurança pública e da sociedade de bem que acredita no Sargento Rodrigues. Por isso que cada vez o nosso nome, o nome do Sargento Rodrigues e da população de bem que nos apoia, cada vez cresce mais. Por quê? Temos que trabalhar com seriedade, dar resposta para tudo e para todos. E minha principal meta é continuar trabalhando, dobrar o trabalho, porque com certeza a demanda vai dobrar agora, até devido à votação expressiva que nós tivemos. E nós vamos estar trabalhando. Vamos estar trabalhando firme e cobrando a melhoria para o nosso município, juntos, em parceria, de mãos dadas com o prefeito Anjo Guerreiro, que fez uma administração muito boa e não é o Sargento Rodrigues que está falando, foi a população que falou nas urnas, quase 65% dos votos válidos. Isso é porque teve sete candidatos a prefeito. Então, a gente vai trabalhar de mãos dadas, porque a população aprovou o trabalho do Executivo e nós vamos estar aqui dando suporte, cada dia mais, para melhorar o nosso município. Ana, o Sargento Rodrigues está te escutando, quer fazer uma pergunta? Sim, sim, eu quero agradecer ao vereador Sargento Rodrigues. Bom dia, obrigada por receber nossa equipe em sua residência, vereador. E eu gostaria de saber, o senhor esperava ser reeleito? Porque na primeira eleição do senhor, o senhor foi eleito com, acho que, 600 e poucos votos. Agora, dobrou praticamente, quase aí, a sua votação. O senhor esperava, acreditava, estava confiante para a reeleição ou foi uma surpresa também? Bom dia, Ana. Primeiramente, eu quero agradecer você, o convite a participar do seu programa. Sou fã do seu trabalho, fã do seu programa. Esse dia você entrou de férias, viu, Ana? Fez falta, viu? Porque todo dia cedo eu acordo, eu e minha esposa, a primeira coisa que nós fazemos é ligar no seu programa para sermos bem informados através de você e de toda a sua equipe. E dizer, Ana, que realmente a gente esperava, sim, o reconhecimento da população, do nosso grupo, de termos uma votação até boa, como nós tivemos, nós estávamos esperando, sim. Às vezes, assim, você esperava os 1.149 votos? Não sei a quantidade de votos, sim, que nós esperávamos, mas nós esperávamos estar entre os 17 eleitos, eleito, né, como nós fomos reeleitos. E, para nós, assim, foi um motivo de muita satisfação ser o terceiro vereador mais votado em 3 de agosto nessa eleição. E do nosso partido, que é o Democrata, nós fomos o mais votado. E dos reeleitos, o mais votado também. Então, foi motivo de muito orgulho, reconhecimento do trabalho, onde serei eternamente grato a todos os meus amigos, digo, a toda a sociedade de bem que nos apoiou, a minha família, que mesmo com essa campanha típica, Ana, a gente trabalhou muito, andamos bastante, fizemos bastante visita, é claro que com todos os protocolos de segurança, sempre mantendo a distância dos nossos eleitores, uma distância de segurança, sempre usando máscara, mas trabalhamos, rodamos bastante e, graças a Deus, tivemos esse resultado maravilhoso e eu sou eternamente grato a todos os três laguenses. Agora, a respeito da presidência da Câmara, amanhã vocês serão diplomados, logo vem a posse e, é claro, tem que se definir a nova mesa diretora. O vereador Sargento Rodrigues vai fazer parte da nova mesa diretora, vai apoiar algum candidato ou pretende colocar o seu nome para concorrer à presidência da Câmara? Não, Ana, eu não pretendo concorrer à presidência da Câmara. Nós recebemos um convite aí e eu já assinei um termo de compromisso com o doutor Cassiano Maia e nós vamos ser o primeiro vice-presidente no próximo biennium. Então, vamos continuar como vice-presidente da Câmara, porque eu acredito e tenho certeza que, como vice-presidente da Câmara, a gente fez um trabalho muito bom para a população. Eu já tive o prazer de ser vice-presidente do vereador André Bittencourt nesses dois últimos anos, encerrando agora no dia 31 de janeiro, de dezembro, e nós já firmamos um compromisso por reconhecer que ele fez um trabalho muito bom como secretário do nosso município e teve uma votação muito expressiva, porque eu acho que com a votação que o doutor Cassiano teve, o certo era puxar a cadeira e falar, assume a sua posição, doutor Cassiano, porque a população reconheceu mesmo o seu trabalho, teve uma votação expressiva e histórica, no meu ponto de vista. Então, o doutor Cassiano vai, provavelmente, ser o novo presidente da Câmara e nós vamos ser o primeiro vice-presidente e continuar trabalhando muito, muito mesmo. Se nós trabalhamos muito, Ana, nesses últimos quatro anos, você pode ter certeza que você vai ver o Sargento Rodrigues trabalhando muito mais agora, com muito mais galhardia, desempenho, não porque fomos reeleitos, mas porque agora o grupo cresceu e nós temos, com certeza, a demanda, as cobranças, as solicitações também vão dobrar. Verdade. Vereador, hoje tem mais uma sessão, né, ordinário do Legislativo, hoje, inclusive, começa a votação do orçamento para o próximo ano, faltam, acho que, duas sessões para vocês limparem a pauta e encerrar esta legislatura. Para essas duas últimas sessões, vereador, quais são as reivindicações que o senhor pretende apresentar? É, Ana, a gente está até deixando um pouco essas duas últimas sessões, as reivindicações um pouco de lado, apesar que não deixo de fazer as indicações, sempre indicações de pavimentação asfáltica, algum patrulhamento, manutenções nas estradas rurais, apesar que com essa administração do prefeito Anjo Guerreiro, Ana, está até ficando difícil fazer indicações, porque quando você faz a indicação para melhorar alguma coisa no bairro, o prefeito já atendeu antes da sua indicação chegar na prefeitura. É impressionante, eu estava até conversando com o prefeito, o como é bom trabalhar na base de apoio do prefeito Anjo Guerreiro. E é sem demagogia nenhuma, porque você me conhece muito bem, Ana, quando tem que fazer alguma crítica construtiva, eu faço, tiver que puxar a orelha, eu puxo, e comigo não tem esse negócio, não. Eu vou sempre estar do lado do cidadão de bem, sempre do lado da população, se tiver alguma votação entre para escolher a população e a administração, vou sempre estar do lado da população, da sociedade de bem, e eu não preciso ficar falando isso, porque quem me conhece sabe que eu sempre agi dessa forma. Então, Ana, agora nós vamos estar votando o orçamento, como você bem frisou, em duas votações, estamos terminando agora alguns projetos de lei de alguns vereadores que estavam ainda travados na casa, principalmente vereadores que estão deixando o Legislativo que não conseguiu a sua reeleição, inclusive são alguns projetos também de mudanças, mudanças não, criar o nome de rua, algumas ruas que não têm a sua denominação e vai ser votado hoje, e a gente vai estar, como você bem disse, vamos estar limpando a gaveta e arrumando agora o final do Legislativo para iniciarmos em fevereiro um novo Legislativo, trabalhando bastante para a nossa população, para a nossa querida população trelagoense.